Olá minha gente! Fiz esse pavê de pêssego, tá uma delícia! Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem. Tirei um pouco aqui para me comer, tá uma gostosura. Aí se vocês quiserem a receita, vou deixar na descrição do vídeo. Se gostarem dos meus vídeos, compartilhem os meus vídeos, deixem o like, se inscrevam no meu canal. E vou agradecer muito. Valeu, obrigado, tchau!